E aí galera, beleza? Estamos iniciando o último vídeo da série dos top 4 suplementos para hipertrofia. Aqui em cima tem um card com a playlist completa, onde eu falei sobre whey protein, creatina e glutamina. Dá uma conferida lá quando acabar esse vídeo caso você ainda não tenha assistido. O último suplemento que iremos falar é o famoso BCAA. E como sempre, eu vou explicar o que é, o que faz, os componentes e como tomar. Então fica ligado até o final para saber todos os detalhes desse suplemento tão ousado por atletas e pessoas comuns. Já vou pedir para você se inscrever no canal e deixar o seu like para você não se esquecer depois. Bora lá! BCAA é uma sigla em inglês para Branched Chain Amino Assets, que significa aminoácidos de cadeia ramificada. É composto por valina, leucina e isoleucina. Esses são aminoácidos essenciais, ou seja, precisam ser consumidos através da dieta, pois nosso corpo é incapaz de sintetizá-los através de outros aminoácidos e substâncias. Cerca de 35% dos músculos estreados esqueléticos são compostos destes três aminoácidos. Na hipertrofia, o BCAA tem três funções. Auxilia na recuperação muscular, tem ação anticatabólica e sinalização da síntese proteica. Vamos quebrar cada uma delas com mais detalhes. Recuperação muscular. O treino, como todos sabem, é catabólico, ou seja, inicia um processo de quebra de tecidos, principalmente muscular. Então, uma das coisas que precisamos fazer após o treino é começar a reconstruir estes tecidos. Então, adicionando aminoácidos essenciais a um shake pós-treino, por exemplo, estamos oferecendo alguns tijolinhos necessários para essa reconstrução. Ação anticatabólica. Em dietas mais restritas em carboidratos, Para pessoas que tenham o metabolismo muito rápido, ou em atividades físicas após longos períodos sem comer, como no aeróbico em jejum, o BCAA pode ser usado intra-treino. Dessa forma, ele será usado como energia pelo nosso corpo, ao invés da nossa massa muscular. Esse não é um processo muito eficiente, pois dependendo da atividade realizada, o nosso corpo pode queimar mais de uma fonte como energia, usando tanto nossos músculos quanto o BCAA ingerido. O ideal seria poder consumir uma fonte de carboidrato, mas certamente ajuda a diminuir o catabolismo. A leucina já foi estudada muitas vezes de forma isolada e foi apontada como capaz de estimular o crescimento das células musculares, a famosa síntese proteica, independentemente do estímulo da insulina, através de uma proteína chamada de MTOR. Eu poderia escrever uma sessão inteira apenas sobre o MTOR, porém basicamente é uma proteína com papel central na manutenção e proliferação das células, principalmente as musculares. Quem desempenha esse papel de sinalização geralmente é a insulina. Portanto, ao estimular o MTOR, a leucina consegue sinalizar o crescimento e reparação celular sem a necessidade de consumirmos carboidratos. BCAA vs EAA Há uma observação importante a ser feita. Hoje em dia está havendo uma transição do uso do BCAA para o EAA, ou Essential Amino Assets, que nada mais são do que todos os aminoácidos que o nosso corpo não produz, que além dos já presentes no BCAA, incluem lisina, treonina, triptofano, fenilalanina, metionina e histidina. O motivo para isso está ocorrendo é que o BCAA sinaliza a síntese proteica através da leucina, porém sem os substratos necessários para a construção de tecido, é como se você cavasse um buraco, mas não jogasse a sementinha. Porém, na minha opinião, o uso dos EAAs para substituir o BCAA não é uma solução muito inteligente. O ideal seria consumir o BCAA num shake com uma proteína completa de boa absorção, como o Whey Protein. A maioria dos Whey's possui todos esses aminoácidos e ainda os outros não essenciais. Então, ingerindo uma quantidade maior de leucina através do BCAA, você sinaliza a hipertrofia de forma mais contundente e oferece através do Whey toda a proteína necessária para a reconstrução muscular. Tendo tudo isso que eu falei em mente, a minha recomendação é usar o BCAA em dois momentos diferentes. A primeira é em atividades em jejum ou intra-treino para pessoas em uma dieta com baixo carboidrato, caso você não possa ou não queira consumir um suplemento de carboidrato simples para evitar o catabolismo excessivo. O outro momento é no pós-treino com um shake de proteína. Você poderá sinalizar a síntese proteica sem usar carboidratos e ofertará os nutrientes necessários para a reconstrução muscular através do Whey. Dosagem Quanto à dosagem recomendada, nos deparamos com um pequeno problema. Estudos apontam que para ter efeito, o BCAA precisa ser consumido em quantidades bem superiores àquelas presentes em uma dose dos suplementos comuns, fazendo com que a pessoa tenha que consumir várias cápsulas ao dia ou consumir bastante a forma em pó, o que encarece o custo do produto para um uso diário. Dito isso, a dosagem varia bastante, com estudos apontando no mínimo o consumo de 8 gramas diários, mas podendo chegar até 20, 30 ou 40 gramas. Os valores mais altos geralmente são usados por fisiculturistas, que possuem patrocínios de empresas de suplementos. Então, para uma pessoa comum que treina e tem condições de arcar com os custos dessa suplementação, algo entre 10 a 20 gramas já seria mais do que o suficiente. E assim, terminamos a nossa série dos top 4 suplementos para hipertrofia. Espero que tenha sanado todas as dúvidas de vocês em relação a esses suplementos e que esses vídeos possam ajudá-los a fazer uma combinação melhor e mais consciente deles. Mas se sobrou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu respondo. Me sigam no meu Instagram e nas minhas redes sociais. Os links estão aqui na descrição. E compartilhem esse vídeo com seus amigos. Deixem aqui nos comentários se vocês gostariam de uma nova série ou deixem uma sugestão de tema que vocês gostariam de ouvir. Te espero aqui no próximo vídeo. Muito obrigado. Valeu!